Novidades na detecção do mormo. Equipe de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco apresenta resultados de um novo teste que está sendo desenvolvido. Elisa é uma plataforma tecnológica mais moderna. Então é um teste que tem como característica geral ser um teste mais sensível e mais específico. Isso quer dizer que a margem de erro de classificação dos animais positivos e dos animais negativos é mínima. Esta semana, entidades ligadas ao cavalo foram recebidas em Bagé, na sede da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós, no período de junho a dezembro de 2015, nós tivemos mais de 33 cavalos diagnosticados pela maleína como mormo. Destes, 15 foram sacrificados e outros não foram sacrificados porque entraram com liminar na justiça. O encontro foi realizado para apresentar o que está sendo feito na busca por um diagnóstico mais preciso. Hoje a instrução normativa nos leva a alguns testes que são muito duvidosos. Muito duvidosos. Então, a partir do momento que nós tivermos soluções mais palpáveis, de mais assertividade, a tendência natural é que nós vamos começar a diagnosticar melhor a doença. E esse é o ponto fundamental. Atualmente, a maleína e o Western Blot são os exames realizados no Brasil para detectar o mormo. A ideia é que o ELISA possa substituir esses testes. Os estudos na Universidade Federal de Pernambuco começaram em 2008. Foram interrompidos em 2010 e, no final de 2013, a equipe retomou o trabalho. Atualmente, nós já temos um produto desenvolvido, toda a tecnologia. Ainda falta ser concluídas algumas etapas de validação do teste e precisa também ser avaliado já, de forma, num projeto piloto, quais seriam os resultados obtidos nos programas de controle, usando como critério de teste dos animais o ELISA. Para acelerar o processo de regulamentação perante ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as entidades presentes decidiram se unir e organizar esse projeto piloto. A ideia é nós formularmos um documento que vai chegar até o Ministério da Agricultura solicitando o apoio da Embrapa, a referência nacional do governo federal em termos de pesquisa e que nunca fez um trabalho sobre mormo. É algo que beira o inadmissível nesse momento. Daqui nós vamos compor um documento que vai até Brasília. Eu, pessoalmente, vou levar esse documento à Brasília com o apoio da CEAP, da Secretaria da Agricultura do Estado, que é muito importante para nós. E vamos fazer um projeto de pesquisa aqui no Rio Grande do Sul com o apoio da Embrapa, para que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição. A ideia é mostrar a eficiência do teste para que o uso seja autorizado no Estado e em território nacional. Em paralelo a isso, nós também estaremos iniciando brevemente uns testes em conjunto com o Laboratório de Referência Mundial da Organização Mundial de Saúde Animal. Nós acreditamos que esses dois passos serão importantes para o Ministério decidir pela inclusão no Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos do ELISA como um teste oficial. A parte técnica eu vejo ela muito bem definida. Todo mundo sabe os pontos que têm que serem abordados. Nós precisamos de apoio político muito forte para que tudo possa confluir para uma coisa só e nós deixarmos o mormon no passado, que é o que todo mundo está querendo nesse momento.